A gente está iniciando o nosso primeiro encontro presencial do curso MBA em manejo florestal de precisão aqui na sede do campus florestal, do campus CIFLOMA, da Universidade Federal do Paraná o professor Carlos Sancheto é coordenador do curso a gente está com uma turma bem boa das cinco regiões do Brasil a gente é do sul, do sudeste, centro-oeste, do norte do Brasil e também do nordeste então temos uma turma bastante boa, muita gente que trabalha em empresa em várias frentes do setor florestal, prestando serviço, enfim, de órgãos do governo então temos uma turma bem boa, bem animada para começar o nosso curso aqui nosso encontro presencial com várias palestras bem interessantes e eu acredito que está todo mundo bem motivado você aí que está interessado no curso, está ligado no curso também você pode acompanhar as nossas atividades no dia a dia, ok? e aí e aí